Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Te conheço desde a eternidade. Cada parte de quem você é. Cada sonho. Cada passo. Vontades, dificuldades. Tudo eu sei. Sei que não foi fácil até aqui. Tantas lutas. Tantos desafios. Mas toda vez que. O amanhã chega. Tantas lutas. Tantas lutas. O amanhã chega. Ainda mais! Aleluia! Te faço voar Sei que não foi fácil até aqui Tantas lutas, tantos desafios Mas toda vez que o amanhã chega Nem a mim em ti estou aqui E beija, noiva amada Você me sabe o amor Que sinto por você Então quando tudo se perder Ainda mais puder correr Fica calma, tranquila Te faço voar Eu sou a força do teu viver Eu sou a vida dentro de você Eu sou o amor que te resgatou Eu sou Jesus Eu sou a voz que foca com você Eu sou a luz que ilumina os seus pés Eu sou o teu Deus Teu amigo, filha Eu sou Jesus Igreja, noiva amada Você me sabe o amor Que sinto por você Igreja, noiva amada Você me sabe o amor Você me sabe o amor Fica calma, tranquila Fica calma, tranquila Tranquila Eu te faço voar Eu te faço voar Felicidades para você que está fazendo aniversário hoje E decidiu ficar com a gente nesse tema Que é o crescendo em fé do espaço feminino de hoje Então, por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, eu vejo que Cristo é a minha força Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Felicidades No espaço feminino de hoje, quarta-feira Nós meditamos na palavra do nosso Pai Uma palavra que ela não é minha É a palavra de Deus Por isso é que ela é revelada Por isso é que ela é para edificação, para cura Para trazer a você, a mim Principalmente a começar de mim O mover diferente Um movimento de restauração Um movimento de transformação Nós temos nessa caminhada Do espaço feminino Do espaço feminino Da meditação da palavra de Deus No tema de quarta-feira Crescendo em fé Porque a nossa fé está depositada em Deus Nós temos colhido Sementes da palavra do Pai Para que essas sementes possam estar No nosso coração prosperando Então eu te convido A deixar essa semente Caindo no teu coração Prosperar mesmo Não resista a uma semente Que vai te curar Não resista a uma semente Que vai te abençoar Sabe como é que a gente resiste? Quando a gente é indiferente Quando a gente, ah, isso é qualquer coisa Não é qualquer coisa É a palavra de Deus Então, se ela é genuína Se ela é cristalina Se ela é a palavra mesmo de Deus Deixa essa palavra Ter espaço no teu coração Deixa essa palavra te alimentar Deixa essa palavra te dirigir Deixa essa palavra curar você Aí o teu físico Sabe aquela cura que você precisa No teu físico, no teu corpo? Se essa palavra Ela entrar no teu espírito No teu coração Ela vai fazer com que haja um reflexo Na tua mente No teu físico De cura De liberdade De esclarecimento Eu quero com você Pensar sobre Uma reflexão Jesus É o que é É o que há De mais forte De mais poderoso De mais abençoador Dentro de você Nós vamos nos preparar Para pensarmos E refletirmos Nessa verdade Em dois momentos Esse é o primeiro momento Eu sou Marcia Costa E nesse programa Nós vamos pensar Sobre Jesus É O que há De mais poderoso De mais forte Dentro de você Você que recebeu Jesus Como seu salvador Você que disse assim Jesus Eu acredito que tu é O meu salvador Jesus Eu acredito que tu é O meu senhor Eu te recebo Quando você faz isso Você é nova criatura Você é nascido de Deus E aí O espírito de Jesus Vive em você E você tem o espírito dele Em você E sobre você E esse espírito Que vive em você É um espírito Que precisa Estar sendo Ativado Precisa estar sendo Ouvido Precisa ter lugar Ter espaço Para ele poder Ser o tempo todo Reconhecido dentro de você E o espírito Sobre você Vem como uma Plenitude Vem para fechar Um ciclo De bênção Na tua vida Por isso Por isso que você Precisa hoje Ativar Uma força Que existe em você Você está Num momento De debilidade Está vivendo Uma hora De dificuldade Seja qual for Essa hora Dentro de você Existe uma força Que você precisa Reconhecer Que ela está aí Você precisa Ativar essa força Sabe aquele botão Que a gente Clica E acende a luz Sabe aquele Aquele plug Que a gente Coloca na tomada Se você tiver Um celular E quiser carregar Esse celular Você não vai poder Fazer isso Se ele não tiver É conectado Numa tomada Para essa Carga Vir a acontecer Você precisa Estar conectado Nessa verdade Que existe Dentro de você Para você Recarregar Forças E o potencial Que já existe Dentro de você Agora eu quero Com você Já ir A Paulo Paulo no capítulo 12 Que é o capítulo Que nós vamos ler já já Um dos versículos Desse texto Paulo descobre E ele fala isso Para a gente Que Jesus É o que há de mais forte De mais poderoso Dentro dele Paulo no capítulo 12 Ele recebe Um Um momento Ele recebe de Deus Uma oportunidade De viver Algo sobrenatural Ele viveu aqui Se você ler Ele foi arrebatado E ele teve uma experiência Linda Com Deus Aquela experiência Toda com Deus É Não deixou Paulo ficar Orgulhoso Ele teve uma experiência Totalmente Revelada De Do céu De uma glória Que viria Para a eternidade Aí Paulo Se aproxima Dessa verdade E não fica orgulhoso Por quê? Porque ele percebe Que essa verdade Foi dada A um homem A um ser humano Alguém Que realmente É debilitado É limitado Sabe? Quando a gente reconhece Quando a gente reconhece A nossa limitação Quando a gente reconhece Que a gente Não sabe tudo Quando a gente Quando a gente Reconhece Que a gente Precisa do outro Deus tem oportunidade De agir Porque Ele se revela Como uma força Em nós Sem ele Jesus disse isso Em João capítulo 15 Eu sou a videira Vocês são os ramos E sem mim Vocês não podem fazer Coisa nenhuma Paulo reconheceu isso Agora Veja comigo Segunda Coríntios Capítulo 12 O versículo 9 Essa versão É da NVI Uma linguagem Mais facilitada Para a gente Ele disse No capítulo 9 Que houve Essa revelação De Deus E aí Ele recebe Na sua carne Um espinho Ele recebe Na sua carne Na sua humanidade Uma visão De que ele Tinha limitações E ele pediu A Deus Que pudesse Remover Aquela limitação Nós não sabemos O que é Que Paulo Na verdade Estava querendo dizer No versículo 8 Do capítulo 12 De 2 Coríntios Ele diz que por 3 vezes Rogou ao Senhor Que tirasse dele Aquele espinho Na carne Aquela debilidade E o Senhor Disse exatamente Isso que está aí No vídeo Para você No versículo 9 Ele diz assim Olha A minha graça Deus diz a Paulo Jesus diz a Paulo A minha graça O meu favor Sobre você É suficiente A você Pois o meu poder A minha revelação A minha autoridade Vai se aperfeiçoar É exatamente Na sua fraqueza Paulo Na sua debilidade E Deus está dizendo A mesma coisa Para você Hoje Minha filha Minha graça O meu favor Sobre você É enorme E é suficiente Não é mais Nem é menos É suficiente Para você O poder de Jesus Vai se aperfeiçoar Na sua debilidade Na sua limitação Portanto Deus continua dizendo A Paulo Eu me gloriarei Ainda mais Me alegrarei Nas minhas Fraquezas Paulo aí Coloca Que ele se alegraria Ele ficaria feliz Porque o poder de Jesus Repousaria nele Você percebe aqui Uma verdade Que a gente precisa Estar vendo Olhando Hoje Olha Jesus diz para ele Paulo Minha graça É suficiente Para você O meu poder Vai se aperfeiçoar Dentro de você Naquela limitação Que você tem E aí Paulo diz o seguinte Ok senhor Tudo bem É exatamente nisso Que eu vou me segurar É exatamente nisso Que eu vou me apegar Eu vou ficar alegre Com isso Sabe por quê? Porque é na Exatamente nessa debilidade Nessa fraqueza Que o teu poder Vai mostrar Para mim Que eu Vou conseguir Prosseguir Porque o teu poder Vai repousar Em mim Essa é Uma revelação Que Deus está mostrando Para a gente hoje Você pode estar pensando Que o poder Que o poder A força Que é necessário Em você Estão Nos estudos No conhecimento No dinheiro No trabalho No emprego No tanto que você sabe Mas deixa eu Realmente abrir Meu coração Com você E a gente pensar Nessa palavra do pai Olha só O que há de mais forte Dentro da gente Não é o que a gente conquistou Porque por mais que nós Tenhamos conquistado Qualquer coisa E eu não estou aqui Dizendo que Aprender é ruim O dinheiro Como servo Não é ruim É bom Ele tem que ser servo mesmo Que o emprego É ruim Que você não tem que ter Não, não é isso Você tem que ter tudo Você tem que ter conhecimento Você tem que ter trabalho Você tem que ter tudo Mas você não tem que entender Você não pode entender Que isso É força Que isso Te coloca Numa posição De superioridade Não O que é força Dentro de nós Se chama Jesus 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 Ele é a verdadeira força E Paulo viu isso Quando Jesus disse a ele Paulo O meu favor sobre você é suficiente Sabe o que você precisa? De mim De mim, Paulo E é o que o Senhor Jesus Está dizendo pra gente agora Nessa hora Onde a gente está reconhecendo A nossa debilidade Onde pode ter De repente uma notícia aí De Do emprego não está tão seguro De de repente Alguém Passar a perna em você E querer te tirar do emprego Ou então Um diagnóstico de saúde Que está meio complicado Ou então Uma situação de abandono De rejeição E a coisa está ficando Meio difícil Você está tendo noção de que A debilidade A fragilidade Está aí Está às portas Mas deixa eu lhe explicar Uma coisa Dentro de você Existe força E o nome dessa força É Jesus Para você viver essa hora Sem destruição Devemos buscar Devemos buscar olhar Então Corretamente Para A dificuldade Para a fraqueza Você e eu Precisamos e devemos Buscar o olhar Correto O olhar certo O olhar adequado Sobre as fraquezas Eu acho muito interessante Que muita gente É Acha Que a solução É abandonar Fugir Correr Daquilo que é problema Finge que o problema Não existe Faz de conta Que ele não existe Fica repetindo Para você mesmo Como mantra Meu problema não existe Meu problema não existe Meu problema não existe Bobagem Essa não é a melhor forma De lidar Com as situações Que são Difíceis Com as fraquezas Com as dificuldades Não é a melhor maneira Por isso que você e eu Precisamos de um olhar Correto Um olhar adequado Sobre o que é Limitação na nossa vida Qual é a sua limitação? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua dificuldade agora? Não fuja dela Olhe para ela Olhe para ela Com o olhar correto E o que traz a correção Para o olhar Para a forma de ver Essa dificuldade É Jesus Ele faz a gente olhar E ver Corretamente Sabe? Eu estou achando Que isso aqui Não é um copo d'água Isso aqui é um oceano Eu estou olhando errado Está errado Eu estou vendo A dificuldade E eu estou Traduzindo essa dificuldade Com uma dimensão Muito maior Do que ela realmente é Eu estou Fugindo Muitas vezes De algo muito menor Mas que eu Na minha imaginação Debilitada Enfraquecida Eu estou achando Que é muito maior O texto que está aí É de 2 Coríntios Capítulo 12 Ainda no capítulo 12 Na sequência No versículo 10 Paulo diz Paulo diz o seguinte Que por amor a Cristo Ele Ficava feliz Ele diz assim Regozijo-me Nas fraquezas Como assim Paulo olhava a fraqueza E conseguia ficar alegre Regozijado com a fraqueza Como assim Paulo conseguia Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Olhar para isso E ficar alegre E ele coloca no final O seguinte Pois quando sou fraco É que sou forte Como é que Paulo Conseguiu olhar corretamente Para fraquezas Insultos Necessidades Perseguições E angústias Porque O seu olhar Estava Aperfeiçoado Pela vida de Deus Que Paulo Entendia Que era a força nele Minha querida Meu querido amigo Escute o que Deus Está falando para nós Tanto para mim Quanto para você É ele quem Precisa ser Ativado Visto Percebido Dentro de nós Para que O nosso olhar A nossa forma de ver O que está acontecendo As circunstâncias Sejam Claras Para a gente E a gente não veja Como diz o ditado popular Chifre na cabeça de gás Eu tenho que olhar E ver E eu não posso Deixar de olhar E ver E eu sei Que o meu Deus O nosso Deus Jesus Que vive em você E está sobre você Para completar Uma plenitude Que você precisa Desse fortalecimento Vai fazer você Enxergar A partir de agora E não querer Fugir Da dificuldade Olhar corretamente Para ela Porque ela tem Um tamanho Correto Se é grande Se como disse Davi Senhor me ajuda Porque os meus inimigos São mais fortes Que eu Ok Você e a sua fé Não é burra Você está vendo O problema Ele está ali E você não fica Fingindo que ele não existe O câncer Está diagnosticado E a sua fé Você olha e diz Não Não tenho câncer Não tenho câncer E o câncer está ali Não, espera aí Não é burrice A nossa fé em Deus A gente sabe Que está ali o problema Mas a gente tem certeza Que o nosso Deus É maior que o problema Eu não sou Mas ele é Você percebe isso E nisso Você encontra força Para olhar corretamente Eu não vou fingir Que esse câncer Não está aí Eu sei que ele está aí Mas o meu Deus É maior que ele Eu não vou fingir Que o desemprego Está aí as portas Eu não vou fingir Eu vou me organizar Financeiramente Eu vou agir Com sabedoria Eu não vou fingir Eu só sei que meu Deus É mais forte Do que essa hora E vai me suprir Em todas as necessidades Vai me suprir Em sabedoria Em discernimento Para que eu saiba Agir nessa hora difícil Olha só o que No texto de Isaías Nós temos Para o nosso coração Ele é quem te fortalece Você que está cansado Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Ao que está sem forças Ele o nosso Deus Em nós Até os jovens se cansam Eles ficam exaustos E os moços tropeçam Caem Mas aqueles que esperam No Senhor Aqueles que não consideram Que a força que tem A força da juventude A força do emprego A força da relação com alguém Que consegue mantê-lo em pé Não Aquele que espera no Senhor É que renova Aquela força que há dentro dele Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam alto Porque Quem capacita para voar alto? O Senhor Jesus A força deles é Jesus A nossa força é Jesus E que nos capacita a voar alto Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Este é quem? Este é você Esta sou eu Que temos em Jesus Investido toda a nossa força Precisamos ser mais assertivos Não podemos fugir do que é fraco Não fuja mais Não fuja mais desse problema Não fuja mais fingindo que esse problema não existe Não fuja mais desse vício Achando que esse vício pode ficar ali camuflado, escondido Não fuja mais desse problema nessa relação Não fuja mais nessa sua limitação, nessa sua dificuldade Não fuja mais disso Não faça mais isso Hoje é hora de realmente exercer a fé E não fugir do que é fraco, do que é problemático Mas se encare essas debilidades Eu não estou aqui convidando você a viver uma atitude masoquista Não é isso Eu sei que você está entendendo Que agora é hora de se revertir de coragem De se colocar diante do Senhor Como aquele que depende dele E se abastecer de uma coragem que vem dele Eu estou aqui convidando você A mim também A que cada dia nós Encaremos A dificuldade Não fuja mais desse vício Não seja mais irresponsável Irresponsável com relação a esse vício Fingindo que pode administrar esse vício Não faça isso É a palavra de Deus que nos orienta hoje Não finja mais que você pode Procrastinar a resolução desse problema Fingindo que ele não está ali Essa questão com esse filho Essa situação Dentro de casa É hora de encarar Que existe uma fraqueza em nós É hora de encarar Que não sabemos Fazer O que precisa ser feito E precisamos aprender É Enquanto a gente foge Enquanto a gente finge que não está acontecendo nada O problema não está ficando Não está ficando menor Não está ficando menor Ele aumenta Quando aquele medo Que eu acho que eu Que eu tenho que fugir dele Fingir que ele não existe Pra poder E achando que eu estou superando Ele está crescendo E aí quando a gente vai ver Vai encarar A gente percebe que muita coisa Se destruiu Com aquela fuga nossa Hoje Jesus nos aponta A vivermos Um exercício de fé Eu tenho fé Que o meu Deus Vai me dar forças Pra eu encarar isso E eu não vou mais negar isso Eu vou assumir Que eu Tenho realmente esse problema Para quê? Para solucioná-lo Não é pra ficar esmiuçando Me deliciando Com problema Massageando problema Cultivando problema Não Eu vou encarar esse problema Eu vou assumir essa debilidade Eu vou assumir Que eu tenho dificuldade Nessa relação Eu vou assumir Que eu não sei falar Eu vou assumir Que eu só sei xingar Eu vou assumir Que eu só sei Ofender Porque eu preciso aprender Que muitas vezes O problema dessa relação Não é o outro É a minha impaciência É a minha irritação É a minha raiva E que eu preciso Olhar pra isso E mudar as coisas É a minha insensatez É a minha dificuldade E fugir disso Isso não vai resolver O que é que vai resolver? Que eu encare isso Procure ajuda E realmente Esteja diante do Senhor Dizendo Senhor Eu preciso de ti Eu não vou mais ficar tentando Negociar com o vício Não Eu vou ver Esse vídeo pornográfico Só mais um pouquinho Eu só vou até ali Nessa pornografia E aquilo vai me destruindo Por dentro Eu estou achando Que aquilo não tem Nenhum problema Tem grande problema Está devastando-me Emocionalmente E eu estou fingindo Que não existe nada Até quando você vai deixar Isso te destruir? Até quando não sobrar mais nada Diz o Senhor Pra você Hoje Conforme a palavra de Deus Ali escrita Aos hebreus E escrita a nós Eu repito pra gente Hoje Se você está ouvindo A voz do Senhor Dizendo Não fuja mais Encontre Em mim Força Que está em você Exercite a tua fé Em mim Que eu posso te ajudar O Senhor diz Que eu posso te ajudar A resolver isso A sanar isso Na tua vida A te fortalecer Pra você encarar E realmente Parar de negociar Com o que te destrói Pare de negociar Com o que está te destruindo Hoje é dia de cura Hoje é dia de libertação Olha o texto Que está em Filipenses Capítulo 4 Paulo Ele fala pra gente Ele Passa pra gente Essa possibilidade Essa possibilidade Desse aprendizado Sei o que é passar necessidade Não fingi que ela não existia não Sei o que é ter fartura E aprendi A lidar com responsabilidade Aprendi o segredo De viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Tendo pouco Passando necessidade Eu tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele Que me fortalece Quando Paulo Está nos ensinando Que tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Você pode sim No Senhor Hoje Começar Um dia Com um exercício De fé Que é o exercício De Hoje começa Hoje é o dia De início Da minha liberdade Em Cristo Jesus Eu vou encarar Que eu preciso de ajuda Eu vou encarar Que eu preciso Olhar Pra o que é fraco em mim Pra o que é limitado em mim Pra o que é problemático em mim Seja um vício Seja uma Uma atitude Dentro de mim Uma emoção de raiva Que eu não sei tratar Uma debilidade Que eu não sei tratar Eu vou encarar isso Porque eu vou Exatamente viver O exercício de fé Que Paulo viveu Eu aprendi Eu aprendi E Jesus diz isso Pra gente em Mateus 11 Versículo 28 Ele diz Olha Aprendei de mim Eu sei o que ensinar Pra vocês Vamos prosseguir Nessa nossa caminhada Entendendo que hoje É dia de começo Hoje é dia de iniciar Então comece o aprendizado Hoje O aprendizado de encontrar Nas fraquezas Material 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 Para a maturidade Mas Márcia Peraí Como é que pode Como é que é isso aí Explica pra mim direito Eu vou encontrar Nesse vício Material Pra eu crescer Pra Pra minha maturidade É É É Porque Ele Deus Jesus Faz você ver Que esse vício Encarado Esse vício Que está te destruindo Você precisa entender Que ele vai te fortalecer Nele Você vai ter Uma relação Mais forte Firme Pra olhar Pra esse vício Que tanto te enfraquecia Um material Pra você ver O quanto você depende De Deus E o quanto ele te torna Forte Pra você vencer E dizer não Não diariamente Aquilo que te destruía Esse problema Ele é Instrumento É ingrediente É ingrediente Para que eu e você Nos tornemos mais maduros Mais responsáveis Qual é a sua debilidade Eu não sei lidar com finanças Digamos assim Vamos dizer assim Supondo que essa seja A sua dificuldade Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu gasto tudo Eu não sei me organizar Eu Sabe Troco os pés pelas mãos Essa é a minha debilidade Enquanto eu ficar fingindo Que não é isso Não vai ser consertado Mas aí O que vai acontecer hoje? Hoje eu vou Começar Uma libertação Sobre a minha vida financeira Eu vou começar Uma libertação Como? Aprendendo A encontrar Nessa dificuldade O material Pra eu crescer O material Pra eu Poder amadurecer Eu Vou Encarar Sou irresponsável Com relação a isso Não sei lidar Com relação a isso Vou procurar ajuda Olha o que Paulo continua Nos esclarecendo E nos dando De ferramenta Pra essa Possibilidade De você e eu Nós encontrarmos Material Pra crescermos Frente a dificuldade De todos os lados Somos pressionados Mas Não vamos Desanimar Ficamos perplexos De boca aberta Caiu o queixo Mas Não desesperados Somos perseguidos Mas Não abandonados Abatidos Mas Não destruídos Sabe por quê? Porque você e eu Hoje Vamos começar um caminho Um caminho de cura Um caminho De perceber Que Jesus É o que Hade mais forte em nós E portanto É hora de mudança É hora De metanoia O que é metanoia? Mudança de mentalidade Todos os lados Você pode estar sendo pressionado Mas você não vai ficar desanimado Porque ele é a tua força Você vai ficar perplexa Pode até ficar Mas não vai ficar desesperado Porque ele é a nossa força É perseguido por todos os lados Fica todo mundo Fica todo mundo Te influenciando Né? Aquilo que você realmente Deveria dizer Não fica ali na tua frente Não é? É aquele copo de bebida É aquele cigarro É aquela pornografia É aquele vício no sexo Fica ali na tua frente Querendo realmente que você Volte de novo a lama Mas você Tem do Senhor Jesus Capacidade Para não Ficar sendo Exposto à destruição E você não será Porque se você acredita No potencial Que é Jesus Dentro de você O grande começo É agora Outro texto de Paulo Ainda nesse capítulo 4 De 2 Coríntios Versículo 18 Ele nos orienta Que esse começo Tem que ser assim Olha, esse começo Para encontrar Na fraqueza material Para a gente se fortalecer Para que eu e você Nós nos mantemos Realmente no crescimento Na maturidade Ele diz assim Fixe os seus olhos Fixe os seus olhos Em Jesus Você não está vendo Mas ele vive em você E fixando esse teu olhar Em Jesus Não naquilo que você está vendo Mas naquilo que você não vê Pois o que você está vendo Vai passar É transitório Mas Jesus Mas o que você não vê Mas existe dentro de você É eterno Ele é Eterno Eu queria pensar Uma coisa com você agora Já que a gente está Nessa caminhada Sobre entender Que Jesus É o que é de mais forte Dentro de nós Faça uma reflexão comigo Assim Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20 Ah, eu tenho 30 Eu tenho 50 Beleza Quantos anos você acha Que vai viver Para frente? Mais 10 Mais 20 Ah, quero viver Muito tempo Tá, tudo bem A questão aqui Não é a quantidade de anos A questão aqui é Como é que você vai viver Esses anos? Você pretende viver? Quantos anos? Ok Mas como você vai viver Esses anos? Se destruindo? Fugindo? Ou você vai decidir agora Eu quero viver Os anos que eu tenho Para viver Não importa quantos sejam Eu quero viver Entendendo que existe Jesus dentro de mim Existe um potencial De Deus dentro de mim E ele é o que Existe de mais forte em mim E eu vou contar com isso Para que fraquezas Debilidades Não me destruam Não vou ficar fugindo de nada Porque eu tenho uma força em mim Que é Jesus Que me ajuda a olhar Resolver E seguir a vida Você ora comigo O texto Está aí no nosso vídeo E pai Nós vamos Em ti Encontrar sim Esse ingrediente De alegria Porque tu és A nossa força Tu és O verdadeiro amor Que habita em nós E nos fortalece Nas fraquezas Nas debilidades Nos vícios Senhor Que hoje Precisamos vencer Nos insultos Nas necessidades Senhor Na necessidade de amor Na necessidade de carinho Na necessidade de reconhecimento Sejam quais forem As nossas necessidades Nas perseguições Nas angústias Senhor Tu és tudo Que há de mais forte Em nós E mesmo reconhecendo Nossa limitação humana Tu és a força Que precisamos Para toda a limitação Jesus Visita agora Senhor Os nossos corações Quer dizer Visita não né Jesus Porque tu mora Nos nossos corações Enche De certeza Dessa morada A minha amiga agora De que tu mora No coração dela Enche de certeza Jesus A minha amiga De que ela pode Todas as coisas Porque tu é a força Que ela precisa Para vencer O que ela precisa Jesus Capacita agora Que essa semente Que está sendo lançada No nosso coração Ela não seja Estirpada Pela nossa Dureza Pela indiferença Que hoje Essa semente Da tua palavra No nosso coração Ela prospere Que a gente Realmente se debruce A deixar Essa semente Prosperar Dentro de nós Que a gente Realmente se implique Que a gente Realmente se Responsabilize Para que essa semente Da tua palavra Não morra Mas faça uma grande Diferença Na nossa caminhada Queremos estar Libertos Jesus Queremos estar Senhor Jesus Crescendo Amadurecendo Queremos estar Mais conscientes Senhor Cheios da revelação De que tu és A força que precisamos Em tempos difíceis Te agradecemos Por essa palavra E por essa cura Ocorrida agora Por essa salvação Percebida e vista E abraçada agora Eu te agradeço Jesus Tu és a força Que existe em nós Amém Amém Canto A canção Da esperança Ouça O som Da minha Fé Em ti Jesus Lutas Não podem me Parar Pois eu tenho Razões pra não Desanimar Tu és fiel Eu já vi Muralhas ruindo Eu já vi Gigantes caindo Eu não temerei O que está Por ouvir Tua mão Sempre vai Me ajudar Confio em ti Não temerei Não temerei Maus rumores Minha fé Não se abalará Firmado estou Tu és minha rocha Inabalável Minha força Vem do teu nome Mãe Jesus Canto Canto A canção Da esperança Ouça Ouça O som Da minha Fé Em ti Jesus Lutas Lutas Não podem me Parar Pois eu tenho Razões pra não Desanimar Tu és fiel Eu já vi Muralhas Sumindo E eu já vi Gigantes caindo Eu não temerei O que está Por ouvir Tua mão Sempre vai Me ajudar Senhor Confio em ti Não temerei Maus rumores Minha fé Não se abalará Firmado estou Tu és minha rocha Inabalável Minha força Vem do teu nome Confio em ti Não temerei Não temerei Maus rumores Minha fé Não se abalará Firmado estou Tu és minha rocha Inabalável Minha força Vem do teu nome 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 Não temerei mais como o Cristo Minha fé não se separará Firmado eu sou Tu és minha rocha inabalável Minha força me encontrou Jesus Canto a canção da esperança O que significa ser cristão? É preciso responder a esta e outras perguntas cruciais Para entendermos as bases do cristianismo Este livro nos dá uma explicação clara e completa Que nos ajuda a entender melhor a fé cristã O consagrado autor inglês Apresenta argumentos suficientes Para provar a veracidade das escrituras E tudo que ela revela Boa leitura A esperança Vive Cantarei Aleluia 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 Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas O real mundo veio com grande amor Venceu a morte, o poder ressuscitou Ouça o som das gerações a cantarem sua história Toda a terra está cheia da sua glória A esperança vem e cantarei Aleluia! Aleluia! Cristo vem e vem Rei e reina Sobre a terra Aleluia! 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 Jesus! Não há ninguém como Jesus Que da terra seca faz brotar águas O real mundo veio com grande amor Venceu a morte, o poder ressuscitou Ouça o som das gerações a cantarem sua história Toda a terra está cheia da sua glória Aleluia! A esperança vive Cantarei Aleluia! Aleluia! Cristo vive Que que ele reina Sobre a terra Aleluia! 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 A cuia! Para o doente Alegria Num lugar da tristeza Cristo vive Aleluia! 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 Liberdade para o cativo Salvação para os povos Cristo vive a cura A cura para o doente A alegria Encontrar com a gestão de saúde Cristo Ele ressuscitou Liberdade para o cativo Salvação para os povos Cristo vive a esperança Tiver Canta Amor